Oi, belezuras! Tudo certo? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês quais os aplicativos que eu uso pra editar as minhas fotos do Instagram, principalmente. Meu Instagram é esse daqui, que eu vou botar aqui pra vocês verem. Esse é meu Instagram. Não tá assim bem organizado. Eu nunca consegui organizar esse trem porque é muito difícil. Porque mesmo que você tire várias fotos, mas às vezes a iluminação é diferente. O mesmo efeito que você coloca em uma foto pode não dar certo em outra foto justamente por causa da luz, que não é igual. Então, quanto mais bem iluminada a foto tiver, melhor. E aí o efeito fica bem mais legal, né? Então, antes de ir pro vídeo, eu mostro pra vocês quais os aplicativos que eu uso pra editar minhas fotos. E editando alguma foto, eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês alguma foto. Deixa o seu like aí pra mim porque ajuda bastante. Então, deixa o seu gostei pra me ajudar, tá? Se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações, tá bom? Então, fica aí e vamos nessa! Então, os aplicativos que eu uso são só esses três aqui, que são básicos e que dá pra fazer muita coisa só com eles, tá? O primeiro aplicativo que eu vou mostrar pra vocês é o Airbrush. E que geralmente eu não uso tantas funcionalidades deles, mas duas que fazem total diferença nas fotos. Então, a gente vai aqui no rolo de câmeras. Eu vou escolher aqui uma foto. Foto escolhida e agora a gente vai fazer o quê? A gente vai clarear ela. E pra clarear, geralmente, eu uso aqui no dentinho e a gente vai clarear. E aí você vai fazer isso em toda a sua foto, nessas partes brancas, olha. Viu? Faz uma grande diferença nessa foto. Eu não vou clarear o fundo dela, eu vou mostrar pra vocês apenas a funcionalidade que eu uso dele. Porque nessa foto aqui, que eu já editei, ela ficou muito boa com esse fundo meio acinzentado. Então, eu não preciso modificar ele agora. Mas dá uma boa diferença pra clarear as fotos no fundo. Ou alguma coisa branca, ou item branco que você quer dar mais destaque. Então, é muito bom pra isso. A outra função que eu uso e que muitas de vocês usam, que eu tenho certeza, é essa função aqui, suavizar. Geralmente, eu não uso essa função porque o meu celular já é configurado pra que ele já tenha uma leve suavização em algumas imperfeições do rosto. Mas, às vezes, ele não capta o rosto e aí fica, assim, o rosto cheio de manchinhas. E aí que a gente pode suavizar com os programas. E aí você não suaviza só o rosto, suaviza também o endorço da pele, o colo, o braço. Onde tiver pele, você dá uma suavizada que é pra ficar um pouco mais igual, pra você não suavizar só o rosto, né? E olha, eu vou mostrar mais de perto aqui pra vocês verem. Tem uma bela de uma diferença essa suavização, né? Então, geralmente, eu uso só essas duas funcionalidades. E o próximo aplicativo é o Snapseed. E caso vocês ainda não tenham visto, eu tenho um vídeo mais detalhado sobre esse aplicativo. E mostro cada funcionalidade dele. Então, vai lá assistir. Eu vou deixar o link aí no box de informações e nos cards, tá? E aí a gente vai pegar aquela mesma foto. E o que eu costumo fazer nessa foto, não necessariamente nessa foto, mas em outras fotos que geralmente ficam um pouco mais escuras, é o ajuste de imagem, que eu gosto muito desse daqui. Então, geralmente, eu ajusto o brilho. E aí eu vou mexendo nos ajustes mais simples. Contraste, saturação. E aí você vê o que você pode fazer pela sua foto, como você pode estar melhorando. E aí você pode fazer os principais ajustes, sombras. E aí você vai ajustando de acordo com a sua foto e a necessidade da sua foto. Também não adianta você querer enfeitar demais sua foto, senão vai ficar feio, tá? E outra funcionalidade também que eu gosto desse aplicativo são as curvas. Eu gosto bastante. É claro que eu não uso com tanta frequência, mas geralmente eu gosto de dar assim uma ajustada. E aí você pode fazer isso de duas maneiras. Você pode estar ajustando suas fotos manualmente com as curvas. E aí você pode mexer aqui em brilho, em sombras. E aí você vai mexendo de acordo com o que você quer. Botar um esmaecido aqui na foto. E aí você faz os devidos ajustes nela. E aí você pode também ver qual é a parte que você quer mexer. Se você quer mexer no RGB, quer mexer na foto inteira, por inteiro. Você não vai mexer em cores aqui separadas. Você vai mexer na foto como um todo. E você pode fazer essas modificações. E você pode também modificar o vermelho, o verde e o azul, que são as bases das cores. E que vocês têm que entender um pouquinho de colorimetria para poder fazer essas edições. Porque tem algumas cores que anulam a outra. E aí você tem que ver como fazer isso, tá? Então é bom estudar um pouco sobre essa parte de cores. E além disso, além de você editar sua foto manualmente aqui nas curvas. Vocês podem pegar uns filtros já prontos. E aí vocês podem ver aí qual é o que mais agrada a vocês. Aqui tem vários. Então é bem legal que você veja aí qual é o que mais lhe agrada. Mas é um aplicativo bem completo. E eu gosto muito dele. E por fim, o nosso querido e amado Vescoquem. Que muita gente usa, eu tenho certeza que você que tá aí sentado aí do outro lado. Usa o Vescoquem pra editar suas fotos. Então bora lá pro Vescoquem. Vamos começar pela escolha do filtro. E eu vou usar o A5, que é bem conhecido por todos nós. E ela ficou bem escura, né? Um tom de azul bem escuro. Então a gente vai diminuir aqui pro 7. Então eu botei aqui no 7. Eu não vou, geralmente eu não uso os filtros totalmente. Então a gente dá uma amenizada na foto diminuindo a quantidade do filtro. E aqui eu vou botar só em 7. E agora vamos pra parte, pra mágica. Porque essa foto não vai ficar nada assim. Nem vai ficar parecido que tem um filtro A5 aqui. Porque vai modificar bastante com essas ajustes que a gente vai fazer agora. Então vamos pra exposição e a gente vai colocar mais um. Vamos pro contraste e a gente vai colocar menos um. E agora a gente vai pro skin tone, que é o tom de pele. Então a gente vai colocar menos 4. E aí pode ver que no skin tone há uma diferença que um lado fica mais esverdeado e um lado mais puxado pra um rosa, tá? Então a gente vai botar aqui menos 4. E agora a gente vai pros ring light, na realidade. E são os realces da imagem e a gente vai topar os realces, tá? Então coloca 12 aí até umas horas. Vamos pra temperatura e a gente vai colocar menos 1. E por fim, a saturação e que a gente vai colocar mais 1. E esse é o preset por inteiro. Vocês viram que eu usei o A5 e se você dissesse que aqui tem um filtro A5, ninguém ia dizer que tem. Porque tem um filtro e eu fiz umas modificações nas outras funcionalidades e que ficou nesse resultado, tá? E olha, a diferença de uma foto pra outra. Então, essa é a edição que eu estou usando ultimamente nas minhas fotos do Instagram. É esse preset que eu uso. Quando ele não dá muito certo em algumas fotos, eu tenho que modificar algumas coisinhas. Mas eu tento modificar pra que não fique tão diferente de uma pra outra. Mas é pouca coisa que eu tento mudar, tá? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das dicas dos aplicativos de todo o vídeo. E em breve eu vou ver se eu trago mais um vídeo sobre esse tema de fotos. porque eu acho bem legal estar compartilhando aqui coisas bacanas e dicas sobre fotografia, tá? Então, é isso. Eu espero que tenham gostado. Se inscreve no canal e ativa o sininho, tá? Um beijo e até a próxima. Tchau!